A reforma tributária solidária proposta pela ANFIP e pela FENAFISCO foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Na ocasião, especialistas criticaram o modelo tributário do Brasil. A reforma tributária solidária tem o objetivo de tributar menos o consumo e mais a renda e o patrimônio. Defensora desta pauta, a senadora Zenaide Maia chama atenção para a importância de tributar lucros e dividendos. O retorno desta tributação a cotistas e acionistas de empresas é um dos pontos relevantes da reforma tributária solidária. Em 1995, aprovaram um projeto de lei onde não se paga imposto de renda dos lucros e dividendos de empresas para os seus acionistas. Então é o seguinte, se eu tenho uma empresa e eu tenho um lucro líquido de 200 mil reais e só ter um sócio ou um acionista, eu posso tirar 100 mil reais e ele também mensal sem pagar nada de imposto de renda. Então o último levantamento do Fisco Nacional mostrou que tem 19 mil pessoas nesse Brasil que ganham mais de 320 mil reais por mês. Isso o governo deixa de arrecadar 120 bilhões de anos e a gente sugere que seja anulada essa renúncia fiscal ou de imposto de renda que isso é grave. Quando você vê os países desenvolvidos, o imposto de renda, se você sonegar, é um crime praticamente inafiançável. Como é que aqui se cria um projeto de lei para não se pagar imposto de renda sobre lucros? Sem falar na injustiça com os trabalhadores e os servidores públicos. Hoje quem ganha menos de 2 mil reais já paga 7% de imposto de renda. E o trabalhador ou servidor que ganha 4 mil 700 reais já paga 27,5 e esse povo ganha 320 mil e paga zero de imposto de renda. E também como eu estou muito empenhada nessa reforma tributária solidária que é aquela que realmente faz a contribuição leal sem aumentar os impostos. Porque o mundo civilizado, a maioria dos impostos é pago em lucros e dividendos e não no produto final da cadeia. Sabe qual é a gravidade, a crueldade de se botar muito imposto em cima do produto de consumo? É que eu, como senadora, com meu salário, pago o mesmo imposto numa lata de leite ninho do trabalhador que ganha o salário ninho. Então, ou seja, mais uma vez a população mais pobre é quem paga mais imposto de renda.